E aí galera do AIDENTO, é aqui nós do AIDENTO de novo, esse aqui é um vídeo do Avechado, um vídeo de um minuto que a gente vai falar sobre algumas coisas interessantes em um minuto. Então vamos lá na carreira. Você sabe como curiosidades nerdicas é interessante. Então vamos lá, a primeira curiosidade nerd que eu quero saber se você sabe é o Jim O Jim Carrey, é americano ou não? Não, o Jim Carrey não é americano, se você não sabe o Jim Carrey é canadense. Outra curiosidade nerdica é Power Rangers. Você sabia quando os Power Rangers americanos se transformam nos Power Rangers de verdade neles? Quem produz as cenas são os japoneses. Então é isso galera. Curte aí nosso vídeo, a gente é o AIDENTO. Então beleza, valeu, tchau, AIDENTO.